E aí Alisson.l Eu não pedi não, viu gente Ele que perguntou qual é o seu Insta Aí eu tô aqui dizendo Mas o seguidor Aí eu tô fazendo a misa Aí é o fã clube Aquele fã clube, sabe amigo Alisson.l Aqui, pronto Opa aí, que menino engraçado Nem sei quem é Vou seguir também Aí, pronto Pera aí, bora seguir Aqui, minha amiga Lore Incrível Minha prima Tá começando agora Como é que é, colega? Isso é muito engraçado, meu filho Do nada nasce humorista aqui Mas ali, ó Tudo fã pra tirar foto comigo É porque está descendo a frente Aí eu tô tirando foto com ela Mas tá tudo me esperando Aí você descupeu pra ela, né? É, é que no meio da multidão Surge Vitor O que foi, Vitor? Cadê a mãe? Cadê? Ele tá aqui, cadê a mãe? Do nada, velho Irmão não, primo Irmã, a pinça, irmã Come, irmã Quer mais não, é? Tem certeza, mano Acho que me dá, mano Gente, é o seguinte Eu tô tentando dormir Porque eu vou acordar Seis horas da manhã Pra correr Mas a gatinha Quer que fique acordada Estou esperando O aniversário dela Ai, que susto Infeliz O que foi que você Falou aí, Lorena? Quem te iludiu Que você vai ganhar algum preço? Ó, eu só tô acordada aqui Porque eu estou esperando Da meia-noite Pra pegar meus presentes Será que você defeta logo? Bum Não Eu estou acordada até agora Eu tô morrendo de sono Eu tô acordada até agora Só esperando meus presentes Não matou presente Que eu vou dormir Quem te prometeu algum presente? Oi, vida Você disse que meia-noite O meu presente Ele me deu a caixa vazia E eu Aqui Daqui É pra me dizer Que vai Com a capa dele Que foi de rosa Bonita E era Então tome E agradeça Os presentes Que eu acabei de ganhar Jéssica me deu um Trident Lorena me deu a capa Que ela roubou de mim E agora ela Tá me dando A Alesson roubou outra capa de mim Pegou na minha casa Tá me devolvendo Pelo menos eu dei comida Pelo menos eu ganhei o Trident Pelo menos foi bom E você vai me dar o que, linda? Vou te dar o que? Eu vou te dar o Trident Vou te dar o que? Eu vou te dar o que? Como é, Lorena? Escute, esse Trident Eu acabei De morrer Eu não gosto Que arde E vou dar pra você De jogar Sai no cara Bora, Lorena Você não vai me beijar minha boca? Você não vai me beijar minha boca? Tá vendo, gente O que eu passo Bem no dia do meu aniversário Eu não mereço isso, não Me tirem daqui Estão aqui, ó Fazendo coisas ruins comigo, gente Socorro Me salvem Então, né Faltam Sete minutos Para o meu aniversário Deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei até um pijama novo Para este evento Tá vendo? Já coloquei aqui O meu pijama da meia-noite E tô aqui só esperando Os presentes E meus textos Já fizeram os textos? Votos pro seu aniversário lá Como assim? Você já fez meu texto? Já fez meu texto? Hoje vai ser A cara de que já fez meu texto? Botei assim, parabéns Eu te pedi? Parabéns? Eu te pedi um texto Então, pedi parabéns Já fez meu texto? Olha o tamanho do texto que eu fiz Cadê Elas? Vou ler pra você Hoje vai ter uma festa Elas vai cagar Não tem uma bolsa da Prada não, né? Ah, peraí que tem um negócio aqui dentro Pra mostrar pra vocês também Olha aí Nunca vi na vida Mas é um certificado de originalidade Tá, querida? Acabei de ganhar Ganhei também Esta tornozeleira aqui Ganhei também Este anel aqui Estouro champanhe Tchau E esse colar aqui Foi a Alisson que me deu E eu tô usando todos os meus presentes A bolsa foi Jéssica Ai, amei Esse anel foi Duda E a tornozeleira da Vivara Linda é uma tornozeleira Foi Lorena que me deu Então quer dizer Que você acha Que veio pra ficar dormindo até tarde Eu tô acordada, meu querido Bora tomar café Bora tomar café Então quer Bora Bora tomar café Então quer dizer Que você acha Puxa aqui Puxa aqui Bora Bora tomar café Levante Turista empolgado Perde carteira No primeiro dia de viagem Velho Eu sou ridículo Gente Eu acho que perdi minha carteira Não acho encanto nenhum Eu tenho nada a ver com isso Dessa vez Tô achando você Suspeita Cadê minha carteira Não tenho nada a ver com isso Por favor Tenha escondido Dessa vez Não Nada a ver com isso Meu amor Tô fora Qual foi a última vez que você viu Minha carteira Lorena Que coelha é O que tinha dentro Sai de pé de mim Lorena Sai 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 Ela Sai de pé de mim Sai Sai Foca Beijão aqui Já vou dormir Viu Amanhã tem mais Espero que vocês tenham gostado Dos stories Amo você Meus cristalzinhos Tchau Tchau Tchau